Mal cheguei a Maraú e vou te falar, foi um dos momentos mais legais da minha vida chegar aqui. A gente chegou já num céu um pouquinho mais escuro de fim de tarde. Não sei como explicar, mas eu cheguei aqui e me arrepiei inteiro, sabe? Me deu uma vontade de chorar, me emocionei de verdade, de real. Quando eu fechar os olhos e querer pensar em algo que me faça sorrir, sabe? Eu acho que esse é um dos momentos que eu vou lembrar. A chegada a Maraú. Tem uma tradição que é do mel de cacau, que normalmente todo mundo chega e compra a polpa e acha que aquela polpa é o mel de cacau, não. A polpa na verdade é só um acréscimo de açúcar e água. E o mel de cacau é o puro, que é o néctar, é o bálsamo de todo o néctar que está aqui. Que massa, velho. Então o acesso de quem tem o mel de cacau é especificamente para as pessoas que vêm para aqui. Você não pode colocar nenhum estabilizante, porque senão você vai mudar o sabor. Isso aqui é. Então como é que você vai pegar um produto desse daí e vender para o Brasil inteiro? Sim, muito complicado. Entendeu? Então você tem a honra de ter a cultura do lugar, entendeu? Sim. Então quando você toma o mel de cacau, na verdade você está tomando a península de Maraú. Porque a primeira coisa que eu penso quando eu chego aqui em Maraú é no mel de cacau, porque só tem aqui, velho. E assim, é a coisa mais gostosa que eu já tomei na minha vida, assim. Não tem nenhum suco, não tem nada, nada, nada que se compare para a miola antes do mel de cacau. Mas eu acho que não é só pelo gosto dele, é porque tudo que o lugar me traduz junto com ele é o que faz o sabor ficar ainda maior, né? Ficar ainda melhor, né, velho? É o que tu falou, é a cultura, né? A praia do Cassandre aqui, velho, é uma praia que tem um horizonte maravilhoso, uma praia que tem uma extensão de areia legal, assim, daquela caminhada. Pois é, aqui eu acho que é aquela caminhada, velho, que não vai ser, sabe aquela, não é nem aquele Cooper que tu vai, assim, fazendo exercício, acho que aqui tu, é aquela caminhada que tu se conecta, sabe? Tu vai ali lentamente, pensando nos sentimentos, pensando na vida, praia do Cassandre, mexendo com a gente. Estamos aqui na praia dos Três Coqueiros, e é uma praia, cara, que na maré alta, a galera curte vir aqui pegar umas ondas, e na maré baixa, geralmente rolam umas piscininhas e tal, é uma praia que não é tão movimentada quanto as outras, mas também já tem uma infra, alguns restaurantes e tal, e também rola a praia da Bombassa aqui, que é a mesma onda, maré alta, que a galera vem pegar umas ondas, maré baixa, tem as piscininhas, essa parada, que cada um tem o seu gosto, cada um vai ter a sua favorita, e essas praias daqui tem sempre uma surpresa, sabe? Sempre pode te surpreender e vir algo novo. E é isso, hein? Vem que vem! Vem que vem! Estamos aqui na Ilha da Pedra Furada, e a Ilha da Pedra Furada é o local onde as pedras são a moldura e o mar é o quadro, o contato perfeito da natureza. Estamos aqui na Ilha do Goiá. Desde que a gente chegou em Maraú, a gente falava, pô, qual ilha tu curte mais? A galera sempre falou aqui do Goiá. É um pico irado pra tu ver aqui o pôr do sol, curtir o sunset, também tem uma infra legal pra tu passar o dia, um restaurante aqui. Uma ilha paradisíaca como deve ser, estarilhado, né? Estarilhado tá só a gente e a natureza. Então, ilhice, meu querido. E se fosse ilhar, venha pra Ilha do Goiá. E se fosse ilhar, venha pra tu passar. E se fosse ilhar, venha pra tu passar. A vida é Cachoeira de Tremendé, um recomeço a cada segundo. É isso. Beijo, beijo gelado. Valeu, Maraú. Gente, é todo rodeado de açaí. Nossa, gente. E ele tem uns cachos, né? Que agora a gente tá colhendo. E a gente processa ele todo aqui. A gente fala que o nosso açaí é praticamente carbono zero. Caramba. Por quê? A gente colhe aqui, ele só anda de carro de mão. Aqui é tudo integrado, a natureza, as árvores, a temperatura aqui, né? As árvores regulam essa temperatura. Então, lá embaixo tava mó calor aqui, tá mó fresquinho assim, cara. Cheiro de terra, cheiro de mato. É vida. Meu Deus do céu. O que que é isso? Pô, tu há 15, 20 anos atrás, né? Tu decidiu vir pra cá, barra grande, atrás da felicidade. Por uma vista que tocou o seu coração. Tu em menos de um minuto tomou essa decisão. Com certeza é uma coisa que influencia muita gente, assim, sabe? Ir atrás da felicidade e, às vezes, sem pensar demais. Porque pra gente ir atrás da nossa felicidade, a gente não devia ter que pensar demais. Ela devia ser uma coisa meio que óbvia. Foi sim, foi porque a gente sentiu. A gente chegou aqui, nesse lugar, não tinha nada, não tinha nenhum acesso, não tinha casa, nada. A gente chegou, que a gente viu isso, falei, poxa. Só da gente poder ver o horizonte, enxergar até onde seus olhos conseguem, de uma certa forma, isso deu uma... Deleva a alma. É, deu uma sensação boa. Estamos aqui no Bar da Rua. É mais um lugar imperdível aqui em Maraú. O bar, ele é bem no rio Carapitangui. Então, tem um deckzão de frente pro rio. É super charmoso, é mó astral o lugar, assim, mó energia boa. Do lado, assim, tem a praia, sabe? Que o rio faz a divisa ali com a praia. Também a praia do rio Carapitangui. E, pô, é um lugar, assim, de uma vibe pra tu vir passar o dia. Tu vai pro mar, depois tu vem aqui pro rio, depois tu volta pro mar, toma um sucão. Super legal pra passar com a família, assim, tem um playground aqui também. Dá pra tu fazer um rolezinho de stand-up no rio, de canoa. Curte igual eu tô aqui nessa rede agora. Porque se tu vier pra Maraú e não vier no Bar da Rua, tu não veio pra Maraú. Então, tem que ter a experiência completa. Não dá pra perder esse rolê. Eu recomendo demais da conta. E é isso. Estamos aqui em Taipu de Fora, paraíso com P maiúsculo, sabe? A gente tem uma parada que a gente já falou, tem outros episódios, que acho que é legal falar. Porque vale super aqui pra Taipu de Fora, que é tu consultar a Taipu das Marés. Igual hoje a gente consultou, veio com a maré bem baixinha. Pô, isso pra cá vale muito. Porque é uma praia que um dos grandes rolês daqui, é tu ver que realmente a água é muito cristalina, sabe? A água, cara, é um espelho, sei lá, não sei nem te explicar. Dá pra toda a família, sabe? Literalmente todas as idades, inclusive as crianças se amarram. Sempre que eu venho aqui, tem várias crianças com a família. Tu vê que é um momento assim, família tão massa, tão mágico. Aí aqui é uma praia de coral, né? Então eu acho que super vale também tu ter esse cuidado, entender esse cuidado com a natureza, assim. É um dos passeios, assim, que só por Taipu de Fora já valeria muito tu vir pra Marau. É realmente um dos destinos mais incríveis do país. E, pô, se bobear, se bobear, eu vou revelar. Acho que é meu favorito, tá? No meu gosto pessoal. Gabriel Elias falando aqui, eu acho que Marau, de todos os lugares que eu já fui, assim, é o que mais me encantou. Aí, energia indescritível, vibe indescritível, surreal. Faça um mergulho, se conecta, velho. A vida é sobre conexão, é isso. Estamos na ponta do Mutá, mais uma praia aqui incrível, aqui em Marau, assim. É, essa praia aqui é a praia do pôr do sol, né? Inclusive, eles aqui falam que é o pôr do sol mais bonito do Brasil. Então, às vezes é isso. Dá pra tu curtir uma praia de manhã, por exemplo, pô, de manhã a Tabada Maré tá boa lá em Taipu. Taipu de fora. Tu cola lá de manhã e, de repente, fim de tarde tu vem pra cá. Passa tarde aqui, tem uma infra legal. Várias barraquinhas aqui, com toda a infra necessária, assim. Então, bora curtir esse pôr do sol. Acho que hoje o sol vai dar todo o acabamento aqui a esse paraíso. E é isso. Bora viver isso aqui, que esse é daqueles momentos pra vida. Um pôr do sol na ponta do Mutá é sempre um momento pra levar pra vida. Então, aproveita a tua vida, cara. Aproveita as pessoas que tu ama. Faça o que tu ama da tua vida, velho. A gente não tem tempo pra perder. Eu me arrepio pra caraca pensando nisso aqui. E que a nossa vida possa ser assim. Um pôr do sol com o céu laranja na ponta do Mutá. Que seja como o balanço na rede de Maraú. Que a tua vida seja como tu quiser, velho. Mas aproveita, não deixa ela passar. Faça as escolhas certas da tua vida. E a maioria das nossas escolhas certas mora no nosso coração.